Esse assalto é embreão, mamona music, wave studio mcA, eu sou blogger de sempre 2022, nego sou assalto pra sobreviver, não podes vir me criticar Idades aqui sou só o número, então não tenta vir comparar Esse é o wave 2022, monega, não vais aguentar Eu to como brada MT, cê brinca e é louco, vão te matar Foco nem mulher é meu brada, foco é fazer mesmo mais paca E eu comecei a roubar na primária, tô quase chegando a secundária Dá uma girar toda a luanda, te aconselho eu ficar mesmo em casa E eu vou pausar com a tia, se é bacana, a fazer furo na tua dama E a penada te manipula mais, quando olhar souber a parada E eu vou girar toda a luanda, com o capapai tá meio nelasta Foi acendição, mas o vagão é tudo pela cochilândia Tu não sabes o que é viver sem pai, então não vem me criticar Filho da puta, isso é salto E o chave em casa já não tem pau, por isso tô sempre a assaltar Dois da manhã tô na parada, monega controla a manada Aqui ninguém fala de paca, porque nós tamo com dessa grana Dá uma tira toda e rabão, inclusive aqui o teu brada Monega não tenta com a gang, senão tu pode parar na morga Isso é salto 2022, isso é a parte 3 Tava louco, Wavy, filho da puta É tudo pela cochilândia, meu irmão Skipper, Skipper Wavy, ele é meu Embreão, Embreão Mamona Music, o seu blogger de sempre Embreão, embreão, embreão Embreão, embreão, embreão Embreão, 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 embreão Embreão, 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 embreão